De acordo com o delegado de Polícia Civil, Felipe de Souza, as agressões ocorreram nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro, no bairro Lagoão, em Palmas. Disse ainda que essa tentativa de feminicídio foi passional. O agressor, o ex-convivente de vários anos, da mulher de 38 anos. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Palmas. Desde então, continua internada. Teve afundamento de crânio, foi um caso bem grave. Ela foi atacada pelo ex-companheiro, foi pisoteada na região da cabeça, tomou golpes de facão com a parte de prancha, com as costas do facão. Então, ela ficou bem lesionada, encontra-se ainda na UTI. O caso está praticamente, eu diria que elucidado. Nós já sabemos quem é o autor. Inclusive, ele compareceu na delegacia, preferiu manter-se em silêncio. Mas foi um caso grave que aconteceu nesse início de ano de 2020. Palmas já começou o início de ano com uma tentativa de feminicídio. O delegado responsável pelo caso ouviu várias testemunhas. Testemunhas presenciais, tudo. Então, prestaram depoimento aqui, que viram todos os detalhes. E... Tanto é que o autor compareceu aqui, né? E, obviamente, não prestou esclarecimentos, né? Veio acompanhado da sua advogada, mas preferiu manter-se em silêncio. É um caso em que já tinha um registro de agressões ou esse foi o primeiro e chegou nessa gravidade? Eu não me recordo exatamente se há boletins de ocorrência registrados. Mas, pelas pessoas que eu conversei, realmente, ele já havia agredido ela outras vezes. Não me recordo se ela fez esses registros. Então, já havia um histórico de violência ali nesse relacionamento.